Música Os parlamentares de Foz do Iguaçu participaram de uma conversa com o diretor superintendente do Foz Trans, Fernando Maraninche. O assunto foi a Avenida das Cataratas e os acidentes de trânsito que acontecem no local, envolvendo caminhões e carretas. Música Infelizmente essa tragédia acontecida na Avenida das Cataratas, ali no trevo do Boici, os vereadores resolveram fazer uma reunião para que nós possamos discutir e buscarmos soluções. Sabemos que o problema ali já vem há décadas, não é de hoje o problema, mas nós temos que enfrentá-lo, ou seja, buscarmos solução. Infelizmente é uma questão a nível federal, que é a construção da Perimetral Leste, para que possam ser desviado esse tráfego intenso de caminhões. Nós vamos tirarmos da malha viária do município e aguardamos agora o pronunciamento dos deputados eleitos, quais são as medidas que vão tomar. Em seguida, vereadores, prefeito, membros do Conselho Municipal de Turismo, representantes do setor de logística e de outras instituições, participaram de uma nova reunião para debater possíveis formas de evitar os graves acidentes automobilísticos na Avenida das Cataratas. Nós, vereadores, formamos uma comissão para participarmos junto do CONTUR, a sociedade civil, o poder público municipal, desse debate que é amplo e que nós estamos há alguns dias já buscando que seja feita essa mobilização ampla. E é necessário também esse diálogo com todos os segmentos, principalmente o segmento do transporte de cargas, que é a logística e o transporte turístico. Esse trânsito que acontece na Avenida das Cataratas é de anos, é de décadas. Então, se veio uma vida a ser ceifado para que nós, aqui, como vereador representante dessa cidade de Foz do Iguaçu, tenham certeza que nós vamos estar brigando para que isso aconteça. Uma das indicações na qual não existem na Avenida das Cataratas seria uma sinalização desde o Hotel Bourbon até a Baixada do Boissi, com sinalizações para os caminhões e uma pista de reclamamento única para os caminhões passarem nessas determinadas. Durante o encontro, os participantes expuseram suas opiniões e apresentaram sugestões para evitar os acidentes na Avenida. Uma das soluções mais comentadas foi a construção da Perimetral Leste, que acabaria com o fluxo de veículos de carga de grande porte pelo centro da cidade. O prefeito em exercício, Nilton Bobato, sugeriu a formação de uma comissão para ir à Brasília e tentar convencer o presidente Michel Temer a autorizar as obras na Avenida Perimetral Leste. Existe um processo licitatório em andamento da Perimetral Leste e o compromisso da Itaipu Binacional de realizar essa obra com o recurso da Itaipu em parceria com o município de Faça do Iguaçu. Para que isso ocorra, falta apenas uma autorização do presidente da república, o senhor Michel Temer. Então a minha proposta e a proposta da prefeitura do Faça do Iguaçu é que na semana que vem nós tentemos uma agenda com o presidente Michel Temer para convencê-lo da importância de se liberar essa autorização para que a Itaipu repasse recursos para o município, para que essa obra finalmente saia do papel. Primeiro é conseguir a agenda e conseguindo a agenda é montar uma comissão de várias lideranças da cidade para buscar essa solução, para tentar convencer o presidente da república a assinar essa autorização. Acabamos então decidindo que vamos ter duas comitivas aqui. Uma para tratar do assunto desvio do trânsito do centro da cidade, se possível. Então vai ter um pessoal trabalhando em cima dessa logística e outra equipe já imediatamente buscando intervenção a nível federal, levando as nossas demandas, fazendo com que o governo federal traga os recursos necessários para fazer essa melhoria que tanto nós precisamos aqui em Faça. Enquanto nenhuma ação definitiva é realizada, o prefeito em exercício adotou uma medida paliativa. Newton Bobato emitiu um decreto proibindo o tráfego de veículos de carga com mais de três eixos pelas avenidas das Cataratas e Paraná, de segunda a sábado, nos horários de pico. O decreto segue em vigor, a Receita Federal já tinha assumido compromisso conosco de viabilizar que esse fluxo de caminhão seja controlado nos horários de pico do município, seja impedido nos horários de pico do município. Todas as entidades que estiveram aqui, mesmo o sindicato dos transportadores, apesar de ter uma certa resistência, também concordou em colaborar para que os horários de controle de veículos de carga nos horários de pico do município seja viabilizado. Então, assim, há uma unidade da cidade no sentido de, pelo menos, minimizar esse grave problema que o município tem. A Receita Federal informou que irá colaborar com a decisão do Poder Executivo Municipal. A nossa ideia, junto com as autoridades, demais autoridades, e especificamente a Receita na Ponte Tancredo Neves, é fazer o controle desses caminhoneiros que chegam lá. Meia hora antes do início do período de restrição, a gente vai ficar segurando esses caminhoneiros lá e liberando o trânsito, a vinda para cá, para a cidade, a hora que for após o término da restrição. De acordo com os vereadores Celino Fertrini e Marcelinho Moura, a Câmara Municipal continuará acompanhando esta situação até que o problema seja solucionado. Promovemos os primeiros encontros, o Contura assumiu a pasta, agora o Codefos, e a Câmara Municipal está aí fazendo o seu papel de fiscalizador, de legislador, e também buscando aí junto, fazendo parte. Nós somos munícipes, somos moradores, precisamos estar envolvidos, e a Câmara Municipal está aí, unidas, de braços dados, buscando soluções. Nós estamos aqui lutando por um interesse coletivo que é Foz do Iguaçu, mas nós temos que ter um representante lá em cima, é o que nós marcamos agora. Vamos pedir para os deputados federais, vamos falar com o governador, vamos até Brasília pedir para que esse presidente possa assinar para nós de uma vez por toda esse tão sonhado, não só a Perimetral, mas também contra 469.